Mensagem do dia 14 de agosto de 95, mensagem 230. Um pouco de sacrifício para um final feliz. Dos lábios de uma criança não se ouve uma má palavra, nem de um recém-nascido, se escuta um choro de tristeza. A criança quando começa a falar, primeiro diz papai e mamãe, eu recém-nascido só chora para mamar. Nisso se vê como é o meu mundo de paz. Quando eu dou uma nova vida para um casal, ela sai de mim com toda a pureza, sem mancha alguma. Depois que vai crescendo, a maioria aprende a dizer palavrões, rogar praga e chorar por brigas, muitas vezes sem motivo. A casa que não é bem construída, qualquer tempestade pode destruir. As palavras que estão na Bíblia, nesse sentido, ventos e chuvas torrenciais que vão demolir uma casa, é falta de amor e compreensão que existe nessa casa. Se não houver a moral, o lar é sem Deus. Bento, meu filho, o cuidado e o zelo faz parte da salvação de uma alma. Olha o exemplo de Marta e Maria. Maria foi a que mais recebeu os meus elogios por me ter dado ouvidos. E como tu, meu filho, eram em nove irmãos, só tu sempre procuraste ouvir-me. Enquanto os teus irmãos pouco tempo tiveram para mim. Assim são os seres humanos. Para uma farra de boi, um de baile, um futebol ou praias, todos têm tempo. Para mim, seu padre passando uns quinze minutos da hora da missa é cansativo. Os meus assuntos quase ninguém interessam. Com isto, Satanás vai tomando conta do coração das pessoas. Ele luta de toda maneira para conseguir arrastar a maior parte para o seu caminho, principalmente agora que o seu tempo está se esgotando. Meus filhos e filhas, na hora de deitarem-se, Ajoelhem-se e peçam perdão ao vosso Pai, que está no céu, e digam assim, Senhor, olhai por seu filho ou filha. Não me deixe por um só momento. Afaste-te de mim toda obra maligna. Quero me acordar com sorriso nos lábios, como uma criança, Que sonha com seus brinquedinhos. Não me deixe, Senhor, jogar pedra em ninguém. Muito menos brigar com quem quer que seja, Mesmo que seja ofendido. Faça com que eu sempre perdoe. Amém. Meus filhos e filhas, lembre-se de, Por mais dura que seja a vida de, Por crer em mim e me obedecer, Só tens a ganhar. Porque tudo que é feito com sacrifício é bem mais gostoso. Nunca se viu um rico morrer feliz. Por quê? Porque tem pena de deixar sua riqueza. Mas lembra-te de Lázaro. Ele sofreu com a falta de justiça dos homens, E logo que morreu, veio direto para o seio de Abraão. Assim espero de vocês. Um pouco de sacrifício faz parte da vida. Mas depois não falarei a minha promessa que fiz no sermão da montanha. A tua casa é minha se houver amor. Mas se deixares de me ouvir, Eu me afasto e o meu inimigo toma conta. Para ele, o que mais ele quer é ver marido, mulher brigando, Para que seus filhos sigam o mesmo caminho. Quem ouve a minha voz, não escuta a do Satanás. Obrigado, meu filho. Paciência é o que vos peço. Paz esteja com todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.